E aí galera, beleza? Aqui que eu falo o Frosty, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje mais um vídeo, mais uma CFG que eu vou estar lançando pra vocês aqui Da nova season do Fortnite, tá? Me desculpa pela ausência dos vídeos aqui no canal Mas é basicamente porque eu tô sem celular, não tenho como gravar meu áudio Então eu tô fazendo a gamiar pra gravar esse vídeo pra vocês, tá? Então me apoia muito com o like aí, tá? E não se esqueça também de me apoiar na loja do Fortnite Pra eu continuar trazendo conteúdo isso aqui pra vocês, tá? Então meu código de apoiador é WesleyWeb e vai estar aí na tela pra vocês, tá? Não se esqueça também de me seguir no Instagram Vou estar sempre respondendo vocês por lá Respondendo sobre o que vocês podem fazer se não rodar ou então alguma coisa Então as dúvidas, tire pelo meu Instagram, vai estar aí na tela, beleza? Então é isso Então já deixa o like, compartilha pra um amigo aí Esse vídeo, seu amigo que tem problemas pra rodar o Fortnite Então já manda pra ele também, beleza? Então é isso Então galera, basicamente vai estar, vocês vão abrir esse link aqui, tá? Vai estar na descrição, todos os links sempre na descrição Vocês vão vir aqui e fazer essas três etapas Vocês têm que fazer essas três etapas, por quê? Porque se você não fazer essas etapas, o download vai vir corrompido Ou o download vai vir com erro Ou basicamente o download não vai vir Então faz essas três etapas Porque eu não vou responder problemas de download Porque eu sempre, todos os dias, estou vendo se o download está funcionando corretamente, tá? Então basicamente vocês vão clicar aqui sobre o subscribe to channel Vai abrir aqui essa tela do canal Basicamente vocês vão se inscrever e ativar o sino, tá? Se inscreve, ativa o sino, tá? Dá um F5 pra ver se realmente você está inscrito e com o sino ativado Tá realmente inscrito e com o sino ativado? Pode fechar, tá? Agora vocês vão vir aqui em um watch vídeo E vocês vão dar like nesse vídeo meu aqui, tá? Basicamente vocês vão vir aqui e deixar o like E assistir um tempo desse vídeo Então eu vou assistir aqui rapidinho e já volto Beleza, eu assisti aqui 28 segundos do vídeo Já posso fechar aqui E pronto, o like já foi dado Beleza, agora vocês vão vir aqui no Instagram E vocês vão ter que me seguir no Instagram Então tenha uma conta rapidão aí Ou então vocês entram na sua conta e me seguem no Instagram Essa parte é importante Então se você também quiser tirar suas dúvidas Chega, pega seu celular Vem no meu Instagram e me chama, tá? Eu estou respondendo todo mundo, cara Eu respondi todo mundo no meu Instagram Então chega e manda aí no meu Instagram, beleza? Então eu prefiro responder no Instagram Que é mais rápido, mais simples e prático E eu posso mandar vídeo e alguma coisa pra você Pra ajudar, tá? Então por isso que eu estou respondendo mais no Instagram Do que no YouTube, beleza? Agora vocês podem clicar aqui Para desbloquear o download Então é esse aqui o download É só apertar em baixar e pronto, beleza? Agora vindo aqui vai vir esta pasta aqui De RAR Vocês vão pegar e vão vir aqui e extrair aqui E vai vir esta pasta daqui Vocês vão abrir basicamente E vocês vão fazer o que? Vocês vão vir aqui nesse time resolution Vai clicar aqui em executar como administrador Aperta em sim E vocês vão fazer o que? Vão apertar em máximo, tá? Apertou em máximo Pronto Podem fechar isso aqui Agora vocês vão aqui nesse memory reducing E vocês vão instalar ele, tá? Instalou ele Ele é esse programinha aqui, tá? Eu não vou fazer nada com ele agora Porque vocês vão basicamente passar pra esses daqui, tá? Vocês instalar ele rapidão Pronto Agora vocês vêm aqui no launch da Epic Games Abre o launch da Epic Games E copiar esse código aqui Vocês vão vir aqui no launch da Epic Games, tá? Vem aqui Epic Games Beleza Abri o launch da Epic Games aqui Vocês vão vir em configurações Vem aqui em Fortnite Vai estar desativado isso aqui Vocês vão ativar e colar o código aqui, tá? Colou o código aqui Pode clicar aqui pra voltar E pronto, beleza? Agora voltando aqui Vocês vão vir aqui nesse Fortnite Boost Que é basicamente um boost Que é de um site Onde vendia boost de Fortnite Mas infelizmente esse site acabou E tá aqui esse arquivo, tá? Então não vou falar o nome do site Mas tá aqui o arquivo Vocês vão basicamente clicar aqui Vou apertar em sim E aperta em sim de novo E ok Pronto, de boa Agora vocês vão vir aqui em CFG autorizado Vão abrir isso aqui E vou escolher de acordo com o seu PC Eu geralmente uso esse PC ruim aqui, tá? Então vocês podem clicar aqui na CFG Pode até abrir E ver que a resolução aqui é 800x600, tá? Vocês veem aqui se vocês quiserem E ver também que é de acordo com o seu PC Então meu PC é ruim Eu vou pegar esse aqui E vocês vão fazer o que? Vocês vão apertar aqui em Windows mais R Aí vem porcentagem AppData Porcentagem, tá? Vem ok Vem AppData Vem local Fortnite Game Save it Config Windows Clite E move pra cá Moveu pra cá Moveu, substituiu Pronto Acabou essa parte, beleza? E agora vocês vão fazer o que? Vocês vão vir aqui Se você tiver o Windows 7 Vocês vão fazer basicamente isso Se você tiver o Windows 8, 8.1 Ou Windows 10 Pula essa parte, tá? Só pra quem tem o Windows 7 Vocês vão vir aqui Iniciar Bota aqui em Ativar Tá? Basicamente vem ativar E vocês vem aqui Ativar ou desativar recursos do Windows E vai abrir isso aqui Lembrando que eu recomendo pra vocês O Windows 7 Ultimate, tá? Tá aqui Eu tenho aqui em propriedades E tá aqui O Windows 7 Ultimate É o melhor Windows Pra você poder jogar o seu Fortnite de boa E sem lag nenhum Então se você quiser que eu instale Que eu Bote o vídeo aqui no canal Ensinando a instalar esse Windows Que é um Windows perfeito Para o Fortnite Vote aí no card E diga se você quer Nos comentários aí Esse vídeo, beleza? Então tá Basicamente Vocês vão desativar aqui O Internet Explorer Vai tá ativado, tá? Vocês vão desativar Sim Vocês vão apertar em sim E desativa os jogos também, tá? Então Bota em ok E pronto Agora voltando aqui Pro lote da Epic Games, tá? Basicamente vocês Antes de entrar no Fortnite Vocês vão fazer o que? Vocês vão vir aqui No programa Que eu mandei vocês instalar Vai apertar aqui E vão apertar sempre Em limpar a memória Toda vez que você entrar no jogo Vocês vão apertar em Limpar a memória Assim vocês vão poder Jogar com o PC Livre de queda de FPS, tá? Então vocês vão vir aqui E limpar a memória E abre o jogo Pronto Pegou aqui Vai abrir o jogo Vem aqui Limpar a memória Fechou E entrou no jogo, tá? Então é rápido Simples E fácil Mas então é isso galera Esse vídeo foi super rápido Porque eu quis dar uma explicação Melhor E mais rápida E mais direta Pra vocês, tá? Então é isso Próxima semana Vai ter outro vídeo Sobre a Season 8 Falando sobre Uma nova CFG Pra vocês, tá? Então é isso Valeu Falou E fui Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E... Eres Ere 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 E aí